olá a todos meu nome é mike jorge continuando aqui a saga do consórcio infinito esses dias estava olhando aí o instagram encontrei de novo outra propaganda da kawasaki atualizada olha aí coisa massa kawasaki vulcan 485 reais a parcela a parcela infinita que você vai pagar e nunca vai receber a moto porque esse preço nem quando comecei o consórcio ano passado eu encontrei quando eu comecei a pagar o consórcio ano passado o preço dessa moto era 524 reais a parcela em fevereiro 2021 parcelei o plano de 100 vezes hoje em dia a parcela está 633 reais então como é que esses caras querem parcelar essa moto de 485 reais 79 centavos de mil vezes para você pagar 10 anos e desistir não receber a moto é brincadeira negócio desse estava pensando essa semana se eu cancela o meu lance e fico pelo sorteio porque pela conversa que eu tive com a mulher da kawasaki lá um lance de 5 mil reais não vai ser sorteado e aí eu comecei a observar isso aí eu tinha me ligado né que quando você dá o lance para sorteio o dinheiro rende porque são 11 parcelas que dá esse valor aqui 500 e 5 mil 499 reais e 99 centavos equivalente a 11 parcelas ou 11 por cento o valor da parcela hoje é 633,84 o que dá o total de 6 mil 972 reais e 24 centavos a diferença entre o lance e antecipar parcela são os descontos das taxas veja veja só 11 parcelas antecipadas da 6 mil 972 o lance por sorteio as mesmas 11 parcelas vai dar 5 mil 499 então eu devo esse total aqui 21 mil e eu tava pensando em perguntar e vou fazer isso na semana o lance de quitação qual o valor que vai ficar porque certamente é para ter algum desconto né esse valor que falta para mim que tá morto dividido pela parcela 633 reais o opa fez errada aqui vão dar 34 parcelas 34 parcelas o lance buti o lance fixo 30% dá 30 parcelas então tô pensando seriamente em fazer um empréstimo no valor claro ainda vou analisar esse valor que que eu espero tomar conhecimento segunda-feira porque eu acredito que hoje não tem atendimento hoje é sábado final de mês e se for um valor razoável tipo 12 mil eu vou fazer um empréstimo que tá essa moto porque não tem condições de eu ficar pagando pagando e essas parcelas só sobem a cada mês durante a conversa que eu tive com a mulher lá da kawasaki ela veio me oferecer uma parte tipo uma parcela balão tal de lance embutido que você só vai pagar mais se você ganhar nesse nesse nessa modalidade então é tremenda roubada não façam lance embutido não compensa é na semana eu vou ver se eu organizar aí pra ver um o que é que eu tenho de resposta pra solução pra sair pra mim conseguir sair dessa caverna do dragão então mais uma vez não caiam nessas propagandas do instagram se você pegar uma moto desse preço e começar a pagar você tá jogando seu dinheiro no lixo porque isso aqui é totalmente mentira obrigado a todos bom dia boa tarde boa noite e se quiser contribuir dar uma força eu agradeço é não sou um canal grande esse vídeo aqui eu fiz só por curiosidade pra divulgar uma situação que muitos brasileiros estão passando né acredito que não sou só eu que está enfrentando a dificuldade pra conseguir um veículo novo coisa que lá na europa é bem fácil bem até mais por que eu tô vendo eu tô vendo e aí eu tô vendo